Oi pessoal, beleza? É o seguinte Vou fazer esse vídeo aqui pra vocês hoje Fazia tempo que eu não Não tinha Feito uma caçadinha com a minha BT65 Elite E hoje chegou pra minha bomba Pra poder encher ela Ela tava vazia Aí como chegou pra minha bomba, hoje eu vou dar uma caçadinha com ela Vou mostrar pra vocês aí A caçada Pra quem não conhece Essa aqui é A BT65 Elite 5.5 Ela é uma PCP E Chega mais ou menos, o fabricante fala 360 metros por segundo Aqui tá uma Laterninha Com um montezinho aqui Aqui tá uma câmera de açãozinha que eu uso pra poder fazer As filmagens E tem o Protetorzinho aqui Protetorzinho de lente Aqui Aqui Essa é uma luneta 6-24-50 Da Titan Com paralaxe na frente Frontal, né? E tem um bipézinho aqui também Eu vou usar o silenciador Pra não fazer muito barulho Porque essa carabina é muito barulhenta Vamos pôr aqui E hoje a gente vai fazer um A gente vê que a gente vai ver se a gente consegue achar aí uma dessas pombas pra gente poder Pra gente Passar os fulminha aí, né? Vou usar aqui o Fulminho Strike Já bolou 5.5 Deixa eu dar pra ver daí Mas é o Strike Todo mundo conhece Da Tecnogon E o Sonic também 5.5 E tem a cabecinha mais chata Tem também aqui a Tem essa aqui também que é a CBCG2 5.5 também Ela tá customizada com Um Gazan Da Elite Airguns De 55kg E pistão aliviado Beleza? Puxa de PU Vamos ver aqui O O barulho da bicha O barulho é até bom, né? Deixa aqui Vamos usar ela também pra poder Ah é Essa aqui É uma luneta É 3 3,9 É, essa aqui é 3,9,40 Ela é bem compacta E tem também o Ajuste de paralaxe na frente Que é o frontal Beleza? Retículo luminoso Esse aqui também tem Vamos usar ela também E é isso Beleza? Então é isso pessoal Acompanha aí a caçadinha Quem não é inscrito Se inscreve aí Quem já é inscrito Dá uma curtida aí Pra ajudar a gente E quem não foi inscrito Se inscreve aí Ativa o sininho Pra ser notificado De novos vídeos Que em breve A gente vai ter Vários novos vídeos Diferentes Vou bater a qualidade Agora vai ser em HD Certo? E Curte aí Se inscreve Pra ajudar a gente A crescer o canal É pessoal Pelo visto A bomba tá meio devagar hoje Tô vendo uma cantando Ali bem longe Lá Tô uma cantando lá Tá naqueles eucaliptos Vamos ver se eu consigo ver ela Vamos lá Naquele eucalipto ali É uma pomba grande Vamos ver Eu acho que ela já me percebeu Ela parou de cantar Ela tá camuflada nos eucaliptos Meio ruim de enxergar ela Mas eu vou tentar localizar ela aqui Vamos ver Ou ela foi embora Ou ela tá lá ainda E parou de cantar Vamos dar nada ali embaixo Ali pra ver Há pouco tempo atrás eu fiz uma ceva Uma mata que tem ali Lá naqueles eucaliptos lá Atrás daqueles eucaliptos lá Fiz uma ceva de milho Ver se pegava um viado lá Mas Como milho não tem cheiro nenhum E não comeu foi nada lá Fui lá uma vez lá de dia Mas Fiquei lá uma meia horinha Mas depois fui embora Deu certo ou não Só milho Esperava pelo menos Que umas pombas Podiam ter comido lá Talvez quem sabe Uma hora eu vou lá olhar Botei bastante milho Pelo menos foi 20 20 quilos de milho Que eu coloquei lá Pelo menos as pombas Devem estar comendo lá Porque Eu vi comido Eu vi comido de milho Que eu tinha colocado Sumiu um pouco né Então os pássaros Devem ter comido Agora olha só O que que tem aqui Vou mostrar pra vocês aqui Se dá pra pegar com a câmera Deixa eu ver se a câmera Tá pegando bem Deixa eu ver Eu acho que tá pegando sim Ó É Um fuçado De tatu Tá vendo aí Dá uma girada Deixa eu ver se eu sei De pegar melhor Pronto Um fuçado de tatu Que tá cheio de tatu aqui Outro dia eu peguei um Ali embaixo ali Outro dia eu Vou mostrar pra vocês Onde foi que eu peguei um Fiz uma espera aqui embaixo E acabei pegando um Com essa mesma aqui Essa mesma BT65 Aqui Um rabo de sola Tá acabando aqui Com a plantação Do nosso colega Aqui do sítio Tá acabando com as plantas Tá destruindo tudo É Aí outro dia O meu O meu compadre Até atirou em um ali Ele tem uma carabina De pressão também Uma G2 Daquela bem antiga Mas boa Muito boa a carabina dele Muito precisa Ele trocou Colocou uma mola nova Então Aí ele atirou Em um tatu E Ele não sabe Se acertou ou errou Mas ele que saiu pulando Realmente deve ter acertado Porque ele falou Que não Não voltou mais aí Mas aqui embaixo Tá cheio de fuçado dele Outro dia ele tava aqui de dia Era acho que Era umas duas horas Ele tava aqui ó Andando aqui no mato Aqui Já até chamei Meu compadre pra ir lá Me cercar comigo Mas depois eu disse que ele sumiu Vou mostrar pra vocês aqui embaixo Tá cheio de fuçado deles Aqui tem uma matinha Aqui ó Aqui embaixo tem uma bomba de água Vou mostrar pra vocês aqui O lugar que eu Peguei um tatu aqui Aqui ó Vou mostrar pra vocês Onde passa a trilha Onde passava né Ó a trilha passava Mais ou menos daqui assim Ali assim Acho que era ali Passava ali ou era ali Aí ó Ela entrava aqui A trilha Isso aqui ó A trilha entrava aqui Tá até já Tá até apagada Tem um suçado aqui ó Mas a trilha era aqui Passava a trilha Passava aqui Vinha de lá Correu um bicho aqui pessoal Correu um bicho aqui Correu um bicho aqui agora Será que é um viado Ou um tatu Acabou de correr um bicho aqui agora Caralho Pela caminhada Não foi um tatu não Foi um viado Puta que pariu Tava ali ó Tava correndo Não sei se no áudio Deu pra pegar Mas eu escutei daqui Caralho Mas agora já era Fazer o que Ele veio aqui Eu não vou dar o dele Então aqui é a trilha Como eu tava dizendo Eu fiquei naquela árvore ali Armei a rede O tatu veio de lá sim Desceu por baixo Clarei ele Parou Depois ele subiu Passou debaixo de mim Aí pronto Aí você já sabe O que foi que aconteceu Rapaz Estava aqui embaixo Rapaz Algum tipo de Você vê Era um viado Porque pelo jeito Que tava andando Não tava arrastando Nem um tatu Estava andando mesmo Olha como é que tá aqui Forçado o tatu aqui Olha aí Também uma pombinha A pomba hoje Tá devagar demais O que tá acontecendo não A pomba tá muito ruim Outro dia Outro dia tinha umas ficando Lá naquele pau lá Aquele pau cego lá A uns Um pouco mais de 100 metros mais ou menos Outro dia eu tava até arriscando Tira lá Mas Um chumbo chega lá perto E desvia Muito longe Aqui um açudezinho Um ladinho E umas piabinhas ali Vamos ver se nós Vamos matar uma piaba aqui Cadê Cadê Tem uma ali Vamos ver Matou porra nenhuma Matou porra de nada Na canabinha aqui Vocês tão vendo que elas não tão fazendo quase barulho nenhum Porque tá sem um silenciador Porque ela Tá com um silenciador Porque ela Sem um silenciador Meu amigo Uma pipoca boa Uma cacetadazinha boa Vamos dar uma Jalala aqui Nem teiu Mas tá tendo aqui Todavia tinha uns aqui Não sei o que aconteceu Já pode ser a época Né Pode ser a época dos teiu Vamos olhar ali pra cima Se tem uma espuma ali em cima Tem um galê que tem uma espuma ali Vamos ver se elas tão na rua Vamos lá Tchau 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 Olha só o milho que eu coloquei Olha só o milho que eu coloquei Olha só o milho aqui Todo aqui ainda Aliás o tateio já tá até brotando aqui Com medo só do chão Ó Todinho aqui Com medo só do chão Do alto aqui Tá até brotando aqui É Tá devagar as pombas mesmo Vamos ver se a gente consegue achar ali Em outro lugar aqui Que elas gostam de ficar ali em cima Vamos ver Tchau Ó pessoal Pra quem não conhece lavanda É isso aqui ó Lavanda Beleza Plusinha bonitinha Cheirosa Se internet tivesse cheiro Vocês iriam sentir o cheiro daí Mas não dá pra assistir o cheiro daí Então beleza Mas vocês conseguem ver Vamos ali no lugar que eu Imagino que tenha uma espomba Olha lá Três Dá pra vocês ver ali Olha lá no céu Passou três voando Gigante Foi lá pro fundão Bastante aqui Elas vão ficar de alto Bem mais alto Não sei se eu consigo chegar Vou curar umas ali na frente Vamos ver Se você de um lugar Tem bastante delas Tem um pinheiro Só que lá Meio ruim de ida Sujo Se eu tiver uma ideia Se eu for gravar um vídeo Pra vocês Nesse lugar que eu tô falando Muito bom Muita pomba Esse próprio goiás O cara lá faz barulho pra caramba Não é? Abre lá a trem Então pessoal O lugar que eu falei pra vocês É aqui ó Lá na frente Tem umas pombas Vamos ver se elas estão lá É É pessoal Pelo visto Hoje tá devagar Agora aqui é Três e quarenta e seis Tá devagar Muito devagar Muito devagar mesmo Vou falar uma coisa pra vocês aqui Os equipamentos que eu tô usando aqui Eu vou deixar na descrição Na descrição do vídeo Beleza? Se quiser adquirir algum Vou deixar o link aí na descrição E também Descrição também dos equipamentos que eu tô usando também Configuração das armas Beleza? Agora vamos ver se a gente consegue achar Uma pomba aqui Não tem nem uma pomba Nem uma rolinha Não tem nada aqui Caramba Não foi eu que matei tudo não Hein pessoal O negócio aqui tá feio mesmo Como tá quente Provavelmente eles devem estar Perto de algum lago Algum rio Algum riacho Alguma coisa do tipo Muito quente Quente demais Um tempo atrás aqui tinha bastante Não sei o que aconteceu Mas foram sumindo Mas não foi eu que matei elas Tá? Foi pra algum outro lugar Não sei Mas sumiu É Esse dia Tem um vídeo aí Eu feio fazendo a caçada De uma aqui Tava aqui no chão comendo alguma coisa A gente pegou uma ali em cima Mas Hoje Tá devagar Vamos procurar pra outro lugar Vamos lá Já que não tem pomba né Vamos Atirar em umas latinhas Segue o vídeo aí Dá pra vocês ver Lá na frente lá Vou colocar na outra câmera ali Vocês vão ver aí embaixo Do lado Vamos ver se eu acerto Aqui lá pessoal Dá uns É Deixa eu ver 10 Dá mais ou menos uns 20 25 metros Beleza? A distância é mais ou menos essa Vamos ver se eu consigo acertar Primeiro eu vou na Na maçã Maçã já era Agora eu vou na Eu vou rifalar Maçã pra todo lado Agora vamos na Na latinha de Vermelhinha Já era Aliás derrubou até o outro Que não era pra derrubar Mas beleza A carabina aqui é forte Pra caramba pessoal Agora vamos na Agora vamos na outra lá Bom É isso aí pessoal Foram um Dois Três tiros Todos os três foram acertados 25 metros Era um alvo relativamente pequeno Não Não Tão grande Mas vamos lá ver Segue o vídeo aí No slow motion Bom Amém. Pois é pessoal, olha aí ó, olha aí ó, o regaço da bicha aí ó, vamos ver a maçã aqui como é que tá, olha, olha onde o fumo pegou aqui ó, ver se o celular foca aqui, pronto, olha aí ó, olha entrou aí, olha o regaço que faz, rapaz, o negócio é, o negócio é chique. Agora vamos aqui pra essa latinha aqui, vamos ver se dá pra ver o fumo, ó, aqui foi o de entrada, certo, esse aqui foi o de entrada e esse foi de saída, olha aí ó, rapaz, olha onde que eu tava lá ó, lá do lado daquele caminhão lá, rapaz, vamos ver a outra aqui, bom, esse aqui foi de saída, certo, E olha só o de entrada aí, olha o de entrada aí o que que faz, é bichinha, é rapaz, vamos fazer outro teste aí pra ver, deixa esse aqui de lado aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau. É pessoal, o dia a hoje acabou, não deu nada, agora há pouco ali, antes de escurecer, a gente acabou de ver um tatu ali, tava fuçando ali de boa ali, fuçando sossegado de boa ali, eu filmei ele, achei que tava filmando né, liguei a câmera que eu achei que tava filmando, mas não tava filmando, vou mostrar pra vocês as imagens aí, de dia rapaz, de dia, tão bonito, liguei a câmera, achei que tava gravando, mas não tava, não tava gravando, aí agora eu perdi as imagens, aliás eu peguei ele até de mão, pra cair eu soltei ele de novo, é, bom, eu dei nele uns dois tiros né, mas aí errei, pegou de raspão na verdade né, aí, mas não machucou ele não, e aí ele soltei e foi embora, e também atirei também em uma pomba, e a pomba acertei né, mas caiu do outro lado lá do muro do vizinho, lá não dá pra pegar, caiu lá no sítio do cara, do outro lado, tava em cima do poste, aí caiu, caiu do outro lado assim, aí não deu pra pegar, e a cidade de hoje foi essa, hoje não deu quase nada, só atirei só nesses dois bichos aí mesmo aí, na pomba e no tatu, mas foi embora, a pomba foi embora, e o tatu foi embora também, eu soltei, beleza? se liga aí no próximo vídeo aí, beleza? clica aí em gostei, e se inscreve no canal, beleza? falou!